A Polícia Ambiental está atenta à rota de tráfico de animais entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Entre as principais vítimas desse crime estão os papagaios. Nesta época do ano, a Polícia Militar Ambiental segue nas estradas para tentar combater o tráfico de animais. Num único flagrante, a polícia encontrou esta semana em Mato Grosso do Sul mais de 150 filhotes de papagaios. Os animais estavam amontoados em caixotes de madeira no porta-malas de um carro. O motorista foi preso. Mato Grosso do Sul faz parte da rota do tráfico de animais. E o papagaio está entre as aves que despertam o maior interesse dos traficantes. Segundo a polícia, os filhotes são retirados de fazendas daqui do estado e comercializados de forma clandestina em São Paulo. Os papagaios resgatados com vida são cuidados neste centro de reabilitação de Campo Grande. Recebem alimentação no bico a cada duas horas. Uma forma de tentar suprir a ausência da mãe. Mas, como foram retirados dos ninhos, nem todos sobrevivem à ação dos traficantes. De 100 animais, acredito que 10% desses animais consigam voltar à natureza. A grande maioria, infelizmente, vem a óbito. De agosto a dezembro, ocorre o período reprodutivo das aves. No Brasil, a criação de papagaios é permitida, desde que os animais sejam adquiridos de forma legal em criadouros regulamentados pelo IBAMA. Quem não segue esta regra, alimenta a prática criminosa. Quando você decide fazer isso, de alguma forma você também faz parte dessa cadeia e você é corresponsável do tráfico.